E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senha e hoje vamos pra mais um unboxing de Pokémon TCG de um produto especial que eu estou achando magnífico e é um dos produtos que, cara, na minha opinião esse é o produto mais legal que a Tia Copag já trouxe pra nós aqui de bloczona, assim, porque pra mim é um que vale muito a pena porque ele já começa com essas quatro lindas cartas aqui garantidas, é um produto especial de lendas luminescentes, tá? É um produto bem grande, eu vou mostrar ele pra vocês aqui, ó, cara, é uma caixona grandona, tá? Então, tipo assim, isso aqui é meio limitado e, cara, algumas lojas, várias lojas que eu já vi já estavam esgotadas então entrem na loja oficial da Copag, a Copag ainda tem essas boxes e ela envia pra todo o Brasil, tá? Se você quiser Então, isso aqui, lendas luminescentes, tem chance de sair o Zoroark GX, o popular Zoroark GX, né? Uma das melhores cartas do formato E não tem booster box dos boosters que vêm aqui Você pode tirar seus Pokémon Shiny, aqui vem um pôster pra você enquadrar Muitas coisas legais Eu vou abrir aqui a box, tá? Pra gente ver as coisas com calma Vamos fazer um unboxing desse produto Cara, é um rolê, né? Sempre é um rolê, mas... Eu queria que o problema da minha vida fosse abrir um produto desse aqui, cara Porque isso aqui é bom demais, mano Esse produto é maravilhoso, é muito bonito e tudo mais Vamos lá! Tirando aqui Bom, já caiu aqui a primeira coisinha ali, ó El Posterzito, tá? A versão americana desse produto, ela vinha com um Playmatch A nossa, ela vem com esse pôster, tá? É a mesma arte do Playmatch Com vários lendários, eu vou colocar aqui pra vocês verem Com vários lendários, Shine, cara É muito bonito isso aqui, viu? Eu acho que vocês vão estar vendo a minha voz meio parada aí Porque o Posterz entrou na frente, mas é... É um negócio responsa, sabe? É massa, a qualidade aqui é boa, tá? É durão, entendeu? O papel, é bonitão isso daqui Então, é uma coisa da hora Agora eu vou desmanchar esse produto aqui Pra gente não ficar com ele tão grande Aqui dentro vem as quatro cartas promos A gente tem oito boosters de lendas luminescentes E a gente tem a carta jumbo do Ho-Oh GX, tá? É, na versão Rainbow também Então eu vou tirar isso daqui Pra gente poder mostrar um por um E mostrar um com um pouco mais de calma Poder enquadrar na câmera que aí vocês veem certinho Bom, vamos lá Vamos começar, como sempre Da coisa que o sua box e a minha box Vai ter em comum, tá? A gente vai ter aqui, ó A carta da Luga é luminescente Ela vem com relevo, tá? Um pouco mais assim... É, é... Cara, tem uma textura, entendeu? Nesse foio da Luga Ela não tá na cor dela normal, tá? Ela tá na cor Shine E é muito, muito bonita essa carta Eu espero que vocês estejam conseguindo ver O quão legal é uma carta dessa aqui Pelo vídeo É muito, muito bonito, pessoal É a numeração exclusiva, tá? De promo Ela é a Sol e Lua 82 Então pra você que é colecionador Você vai precisar de ter uma cartita dessa, tá? Pelo menos uma cópia Você tem aqui o Pikachu correndo na praia Com uma energia elétrica ele deixa paralisado Ele tem 70 de vida Então é o Pikachu bom Se você quiser jogar com Raichu GX e tudo mais Ele vem ali com a numeração Sol e Lua 81 A gente tem o Celeb Shine Mas ele não era verde? Sim A versão Shine ele é meio avermelhado Meio rosado, entendeu? Então aqui, ó O foio dele também é idêntico ao da Luga lá, tá? Aqui, pessoal É alto relevo, tá? Tem um negócio meio... Um texturizado aqui Muito, muito bacana É muito bonita essa carta, cara E aqui é a chance mais fácil pra você ter Dois Pokémon Shine Porque vem garantido esses dois nesse produto E aqui nós temos o Ho-Oh GX, né? Carta que joga muito bem aí, na minha opinião E na versão Rainbow Você só consegue o Ho-Oh GX Rainbow Também nesse produto, tá? Na box que ele vem ali na coleção Ele só vem na versão regular Na versão Full Art Vai ter a lata do Ho-Oh GX Na lata vai vir uma arte regular, diferenciada Mas o Rainbow mesmo, nessa coloração aqui É exclusivo desse produto E agora vai pra vocês um código Pra vocês ganharem todas essas cartas Na sua conta do online Este código aqui Ele é exclusivo também, tá? Você só consegue através disso daqui E ele é um oferecimento Da Copag, tá? Então não esqueçam aí De qualquer coisa que você precisar Esse produto vai estar no primeiro link Da descrição E aí você ganha uma carta Jumbo Do Ho-Oh GX Com a mesma textura da carta pequenininha Você tem isso daqui De forma grandona Tudo bonitona Tem muita... Assim, eu particularmente Gosto muito das cartas Jumbo, tá? Eu acho isso daqui bacana Um dia ainda vou fazer uma coisa bem legal Eu sei que eu tô prometendo isso Tem muitos vídeos já Mas eu tô... Vou pegar elas Dar uma olhada, assim Dar uma encarada, assim Pra elas de uma por uma Pra gente ver ali Depois ter uma ideia bacana Fora isso O produto vem com Oito boosters De lendas luminescentes, tá? Essa coleção Que não vem em booster box Ela só vem nos produtos exclusivos Ela tem Uma pegada muito parecida Com gerações Que só vinha no triple pack Então até agora Lendas luminescentes Teve o triple pack E essa box aqui De lendas poderosas, tá? Então... Bom, pessoal Consegui voltar Depois de um certo tempo Porque, inclusive Eu esqueci de ligar essa luz Agora muda tudo Basicamente A bateria da câmera acabou Pensava que eu tinha uma reserva Mas não tinha uma reserva Eu tive que esperar carregar Eu esperei muitas horas E tudo mais E olhando pra esses boosters Agora vocês se coloquem No meu lugar Olhando pra esses boosters De lendas luminescentes Assim, ó Sem poder abrir Esperando pra câmera Cara, então eu tô muito ansioso Então bora logo Abrir esse negócio E conhecer esse produto Que é um produto sensacional Porque ele já começa aqui Né? Então a gente já tem Essas quatro garantidas E agora vamos ver O que mais me espera Dentro desses oito boosters De lendas luminescentes Copag Tô ansioso, hein Copag Vamos lá Que eu tô confiando aqui Que vai dar uma coisa boa Temos aqui o senhor Torquete Com essa arte sensacional Muito linda Ekans Temos um Pikachu Um Pokémon Catcher Um Shymin Holográfico, né? Esse daqui é o que bate Responder a altura Se algum Pokémon Foi nocauteado Ele causa mais 90 Joga bem com a energia De contra-ataque, tá? Eu vou deixar aqui separado E o Codegocito Vai pra vocês Claro Tchacopag Não gostaria muito, né? Tipo, se não ficasse com vocês Tem que ficar com vocês Eu acho que tem que ficar mesmo Não tem problema não Vamos lá Ekans Temos aqui Um Litten Temos um Quillfish Um Carnivine Um Criss E um Feraligator Reverse Ulo Bom, esse monster Não veio nada De tão interessante assim Mas a coleção Ela é sempre muito interessante Vai que a gente tira Um GX aqui, cara Que pode ser Mewtwo Pode ser um Entei Pode ser um Raichu Pode ser um Zoroark Aí sim, hein? Nossa Zoroark seria tensíssimo Temos aqui um Buizel Um Voltorb Por Lohen Um Movedor de Dano É uma carta item Treinador exclusiva Dessa coleção, tá? Temos aqui um Kjeldel Também joga com Lâmina Resoluta Que joga bem com a energia De Contra-Ataque A gente tira o nosso Segundo Holográfico Mais um Codegocito Pra vocês Vamos aqui pro Booster Do MewShine Cara, eu queria abrir Um MewShine Uma vez na vida, hein? Que a carta Dizem que a carta É muito linda Queria ver Eu tô acostumado a ver Mas eu vejo mais Os Shines Esses aqui mesmo Que a gente Vem na caixa Nunca vi um De abrir Nunca consegui abrir Um não Nos Boosters Vocês já conseguiram Abrir algum? Abrindo com lendas Luminescentes? Coloca nos comentários O que você conseguiu Temos aqui a Volcarona E temos A Volcarona E temos Um Spiritomb Bom Eu não me recordo De ter aberto Duas cartas Assim Na mesma coleção Tem um bom tempo No mesmo Booster Da mesma raridade E tudo mais Achei meio estranho E aqui estão Três cartas Foi normal mesmo Seis cartas A gente abre Duas da mesma carta No mesmo Booster Eu realmente Não me lembro Aqui, ó Coloca três marcadores de dano Esse daqui Não é o que move Não é o que o pessoal Gosta muito, não Códigozinho Pra vocês Em HD Vamos aqui agora Pro nosso Raikwaza Shiny Eu acho que vai vir Uma ultra rara Dentro dessa box, hein Tem um bom pressentimento Totodile Do Tokia Caramba Cadê o Tokia Aqui, ó Ilustração Tokia Cara, esse daqui É um dos meus Ilustradores favoritos Do Pokémon CG Hoje em dia Olha o quão bonita É a arte dessa carta Sério Eu acho que ele desenha Bem demais Dá vontade de tatuar, mano Os desenhos do Tokia Tudo Pegar esse Totodile E de jeitinho Levar no tatuador Fazer uma tatuagem Muito louca Porque ele é muito bom, cara Eu gosto muito do traço dele Curlou, hein Temos um Movedor de Dano Uma Ultra Bola E uma Criadora de Pokémon Essa carta apoiador É exclusiva Dessa coleção, tá A gente abre ela aqui Reverse Olo Mas tem ela na versão Full Art também Bom, a gente tá indo Pros três últimos Bom, entramos num Blister Aqui, hein Como se fosse um Blister Agora de lendas A minha primeira box de lendas Foi minha azarada Não acredito que essa box Se a minha box vier azarada É porque a sua Com certeza Tá vindo muito sortuda Velho Tá tipo Passando pra vocês aí Litten Ivesaur com quatro De custo de recuo Que beleza Stunfisk Temos uma Lilian Um Venossaur Da hora um Venossaur E Oh Não veio outra rara Mas e uma energia Reverse, cara E um Venossauro No mesmo Blister Puts, bonito demais É a única forma, tá Pessoal De pegar essa energia De Sol e Lua Até o momento Reverse Olo, tá É com essa coleção aqui Lendas Luminescentes Então pra você que gosta E querendo É uma baita quest Você ir atrás De todas as energias Do seu deck Serem Reverse Olo Dessa forma Você vai ter que sair Comprando aí Por mercados avuls Trocando Fazer muitas trocas Às vezes trocar uma Por exemplo Elétrica Às vezes você tira Elétrica Mas você não quer Elétrica Você quer de outro tipo E a de fada Deve estar muito valorizada Acho que deve ser A mais cara do momento Temos aqui Um Croconal Que não é do Tokio Eu acho É do Naoki Saito É outro bom desenhista Na Naoki Saito Mas o Tokio É fera do baile Temos a Jinx Um Scrag Um Incineror Uma Ultra Bola E um Movedor de Dano Reverse Olo Tá aí A Energia Tá pessoal Pode ser considerado Como Ultra Rara Ela não vem muito fácil não Ela é bem canseira De sair Pode ser a nossa Ultra Rara da Box Até o momento Até o momento E parece que vai ser Vamos lá Temos aqui um Shromish Temos um Quillfish Um Torkoal Um Feraligator Um Latius Holográfico Aí sim Latius é da hora Bate com duas energias Ele 30 e 30 No do banco É uma carta que tá jogando bem Aí no competitivo Temos aqui mais um Códigozinho Bom É... Não foi uma Uma Box Muito Muito boa Assim né De loot Assim Um loot muito extravagante Eu acho que as coisas Mais relevantes Que a gente tirou Vou mostrar pra vocês Agora Mas sempre tem Os códigos online Pra coleção É indiscutível Vem aquele posterzinho Que dá pra enquadrar É um produto que O booster é sempre Aquela coisa que dá Aquela emoção Da gente abrir e tudo mais Mas o que vem Garantido na Box Já é extremamente Excelente Temos aqui Um Latius Holográfico Temos uma Energia Reverse Elétrica Tiramos um Venossaur Temos um Queldé Holográfico Um Chaiminha Holográfico E as quatro cartas Que vem Garantidas aí Eu acho que esse foi O loot Da nossa Box E vocês podem avaliar aí De acordo com a de vocês Também Aqui eu acho que a gente Consegue mostrar de uma forma Aí Bom Esse foi o loot Da minha Box Tô muito satisfeito Foi melhor do que a minha Primeira Box Sem dúvida alguma A minha outra Box Foi meio Muito azarada Mas se a de vocês Vem um Zoroark Vem algum GX Coloca aí nos comentários Não esquece de comentar Se você ainda não comprou Esse produto É o primeiro link Na descrição desse vídeo A Copag Envia com toda segurança Pra todo o Brasil Tá bom? Muitíssimo obrigado Pessoal Por ter assistido Mais um Unbox Lendas Luminescentes Que é uma coleção Que tá muito gostosa De abrir Parece que eu não Eu não Não canso de ter Essa emoção assim Essa esperança De vir uma coisa Muito louca Então é isso aí Pessoal Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus E Brawl Fish Dos Brothers Pra encerrar Tamo junto E até a próxima Valeu demais Woo